Ah, deixa o bali rolar, só com as bravas do RG da Reta, não tem jeito Ah, visualiza vai, RG da Reta, tá cara do sucesso Abelinho sempre na trena, chamando muita atenção É só um pente rala, nos pente da facção, da facção É o trem, a novinha sabe disso, ela vem lá da sul pra se envolver com os amigos É o trem, é a melhor destão, nós é o sonho das novinhas e terror dos alemão É o trem, a novinha sabe disso, ela vem lá da sul pra se envolver com os amigos É o trem, é a melhor destão, nós é o sonho das novinhas e terror dos alemão A pura concorrência, é RG da Reta, tá em outro patamar, tá difícil para o astro do momento Com o manto do Flamengo, cheio de ouro e perfumado Avisa a pré, faixa a roça, hoje é dia de baile Solta o centro e galo, o tal do ritmado A favela tá lazer, tá tudo monitorado Vou descer com arte estranha, leva logo de pentão Convoca a série gold e arrasta a multidão Traz o lança que pica as balinhas e os balão Desce o lanterna verde pra ela descer no chão A beleza sempre na trena, chamando muita atenção É só um pente rala nos pente da facção Da facção É o trem, a novinha sabe disso, ela vem lá da sul pra se envolver com os amigos É o trem, é a melhor destão, nós é o sonho das novinhas e terror dos alemão É o trem, a novinha sabe disso, ela vem lá da sul pra se envolver com os amigos É o trem, é a melhor destão, nós é o sonho das novinhas e terror dos alemão É o trem, 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 é